Galerinha vazou como conseguir todas as gamepads de graça aqui no Breaking Heavy Sao, sao rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Breaking Heavy Pra falar pra vocês como conseguir as... as novas não, né? Mas tipo, todas as gamepads totalmente gratuitas aqui no Breaking Heavy Então se vocês querem saber melhor como conseguir, o que tem que fazer Assista o vídeo até o final porque vai tá super bem explicadinho, tudo bonitinho, tá bom? E também galerinha, no meu, no final do vídeo, eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 O'Bucks Ou seja, se você quiser concorrer com as 6 O'Bucks, assista até o final E também pra ficar por dentro de como conseguir todas as gamepads de graça, beleza? Mas enfim, rapaziadinha Antes da gente começar o vídeo, eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha, se vocês querem participar dos sorteios mensais Se tornam membro do canal, vale muito a pena Porque eles são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é Então corre lá, já me segue Porque sempre que tiver sorteio lá Vocês vão conseguir participar Beleza? Mas enfim, rapaziadinha Antes da gente começar o vídeo Eu vou fazer um negocinho Vou ter que pegar alguns itens aqui Pra gente conseguir fazer esse bug Aqui Mas antes disso Eu vou falar, rapaziadinha Não pulem o vídeo Porque vocês podem acabar perdendo todas as dicas Ou algumas partes das dicas E vai dar completamente errado Então prestem bastante atenção em cada etapa Outra coisa Eu recomendo que vocês façam esse bug no computador Caso você não tenha computador Não tem problema nenhum Porque eu faço Porque eu faço, tipo Pra vocês Todo mundo conseguir, né? Então se você for do celular Vocês vão conseguir participar também Vão conseguir fazer o bug Mas enfim Bora aí Com esse bug aqui É o seguinte Vão correr aqui Numas lojas Porque acho que muitos de vocês sabem Que alguns itens aqui Do Breaking Heavy São bugados E lembrando, rapaziadinha Aqui Vocês também vão ter Que ter um pouquinho de sorte Pra conseguir concorrer A... Concorrer não Mas sim ganhar esse Premium Totalmente gratuito Que... Além das Game Pass, né? Mas enfim Bora pegar alguns itens aqui O primeiro item que a gente pega É esse livro aqui Então já vão pegar Vão vir aqui nas caixas Porque essa caixa aqui Também tá bugada Então vão pegar Pegamos Já vão escrever aqui Não sei o que que é isso Mas é um item aqui Meu incomum Ó, já pegamos Três itens Que é esse livro Essa caixa E esse daqui Que deve ser uma marmita Será que é uma marmita, rapaziada? Deixa aí nos comentários Se é uma marmita ou não Eu acho que é, né? Não tenho certeza Mas dá pra carregar Nossa, olha como meu braço fica, véi Que da hora Mas enfim Vamos seguindo aqui, ó E agora a gente vai fazer outra etapa A gente vai ter que ir até a fazenda ali, rapaziadinha Pra gente fazer A próxima etapa Então bora correr Corre, corre, corre Pula, pula, pula Pula pra cá 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 Pronto Tão chegando já ali na fazenda No celeiro Bem rápido Bem depressa Aqui na frente já Bora Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Aqui do outro lado Aí Ele na frente já Então tá bem tranquilo Bem de boa Bora aqui Aí, tão chegando já Pula, pula, pula Passamos Pula aqui Beleza Agora a gente entra aqui, ó E vamos pegar aqui o negócio Pegar não, né Mas sim Clicar Vamos vir aqui no cantinho E vamos clicar em cada Game Pass Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Pronto Clicamos nas onze Agora, rapaziada O que a gente vai fazer A gente vai partir Pra parte escrita Então vocês vão ter que prestar bastante atenção Em cada etapa Beleza Então bora aí Bora ali pra outra parte do celeiro Que a gente tem que ir pra lá Tão chegando já Mano, parece que eu tô me protegendo da chuva Com isso aqui assim, véi Que doido, véi Mas enfim Chegamos aqui já no celeiro Bora pular essa parte Pulamos Passa aqui Agora vem pra cá Vamos escrever Barra console Aqui a linha desativa Desativa Esses três O output Information E o erro E vão vir em script Porque é o script Que controla os bugs Pronto Clica aqui no último Beleza Vamos vendir Beleza Clica aqui no último E vão descer Cadê em cliente Game settings Clica aqui também Beleza Clica nesses três Rapaziada Dessa forma A gente já faz quase metade Do bug Então bora pra próxima parte Agora pra gente finalizar Esse bug Vamos correndo ali Rapidinho Corre 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 Pula Corre 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 Então chegando já lá Do outro lado Então bora lá Devagar Devagar E rápido Devagar Rápido Rápido Devagar Bom A gente vai até o shopping Ali pra gente escrever O restante E finalizar esse bug Rapaziada E lembrando que vocês vão ganhar Todas as Game Pass Instantaneamente Porém vai ter que ter um pouquinho De sorte Como eu havia dito E mano Se caso você não ganhar Eu vou passar outro jeito Pra vocês ganharem As Game Pass Beleza Então assistam até o final Bom Chegamos aqui já Vamos subir aqui Vamos vir pra cá Pra cá Beleza Agora a gente vai aqui Nesse daqui Vai ficar dessa forma aqui Rapaziada Desse jeitinho aqui Tá vendo E agora a gente vai escrever Algumas coisas Vamos dar o barra console Vamos vir aqui Vamos colocar assim Ao Antenar Game Game Pass Underline Free Underline Breaking Heavy Underline Update Underline O seu nomezinho O meu arroba Magalzinho O C Underline O seu ID Que vocês recebem Quando entram No Breaking Heavy Barra Bug Underline Start Underline On Underline Breaking Heavy RP Vamos mandar dessa forma Eu recomendo que vocês Pausem o vídeo Para conseguir copiar Tá rapaziada Mas enfim Vamos reiniciar aqui Beleza Reiniciamos Vamos cair agora Cai, cai, cai Boi, cai, boi Cai, boi Ih não vai cair não Ih não caiu Mas enfim Rapaziadinha Assim que vocês Iniciarem Vocês já vão estar Com todas as Game Pass Totalmente gratuitas Tá Vocês vão conseguir utilizar Tá vendo Bem de boa Bem tranquilo Então mano Assim que chegar Tipo E reiniciar E chegar pra ti Vocês se divirtam Bastante Se caso não chegar Pra ti Rapaziadinha Não tem problema Nenhum Porque eu faço Sorteio lá No meu Instagram Que é Arroba Magalzim Então corre lá Já me segue Porque sempre que tiver Sorteio lá Vocês vão conseguir Participar e ganhar O prêmio Não só o prêmio Como outras Game Pass Totalmente gratuitas Beleza Mas enfim Rapaziadinha Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De deixar seu super like Como partilhar O vídeo Pra um amigo seu E se você for novo No canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que sai Três vídeos por dia Todos eles de Roblox Ou seja Se você gosta bastante De Roblox Vale muito a pena Se inscrever E ativar o sininho Tá bom Também galerinha Se vocês querem Participar de sorteios mensais Se torne um membro Do canal Vale muito a pena Porque esse é um sorteio De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Excluídos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir Se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinhos não tem Então correm lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio lá Vocês vão conseguir participar Belezinha? Mas enfim A palavra secreta Vai ser Marmita Quem comentar marmita Vai estar concorrendo Com a Sensor Books Além disso Eu vou deixar meus super likes Não, meus super amei E vou responder todos vocês Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui